Mais uma fase da Operação Luz na Infância de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na Internet foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação envolveu mais quatro países. A operação contou com o apoio de policiais civis de dez estados do Brasil. Agências de investigação da Argentina, Paraguai, Panamá e Estados Unidos também participaram da ação. Se você não conectar, se você não ligar as polícias, se você não conectar os pontos, dificilmente você consegue fazer uma repressão eficaz. Nas seis primeiras fases da Operação Luz na Infância foram presas 640 pessoas e cumpridos mais de 1.300 mandados de busca e apreensão. As outras fases da operação também contaram com o apoio de outros países, como Colômbia, Chile e Equador. A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de um a quatro anos de prisão, de três a seis anos para quem compartilha, e de quatro a oito anos de cadeia pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. A pedofilia é um dos crimes que são prioritários de combate e está sendo feito desta forma. Obrigado. 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 Obrigado.